Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se não ainda dividir esse momento com seu filho, com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar receitas maravilhosas, por exemplo, uma mousse de limão com apenas 3 ingredientes. É tão fácil que o pessoal de casa vai adorar, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br, porque com o Midi o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo! Valeu, Marcinha! 11 horas 26 minutos, este é o Agora, o programa da sua comunidade, já com o WhatsApp liberado, 981 16 35 29. Participe com a gente, só enviar aquela foto bacana que a gente sempre mostra aqui, claro, participe da promoção para participar, claro, do show do amado Batista. É muito romantismo para você que acompanha o programa agora e tem aquele casal que vai diretão, diretão mesmo, lá para o camarim do amado Batista. O Gato Júnior e a querida Neia Noronha já querem participar para ir lá no camarim dar aquele abraço especial, mas eu acho que eles vão perder, não tem como dizer. Vai dar pretidão, não tem, não tem como. Não adianta, não adianta. Será que vai? Já mandou a foto? Manda a foto. Manda a foto logo. Isso, já participa. 11h27, vamos falar com o nosso repórter, como unidade ao vivo, saber onde ele está. Aliás, saiu bem cedo, meio triste, meio capenga. Como estará o Fred Rocha? Já está mais feliz, eu acho que comeu. Olá, Fred, bom dia! Olá, Mara Augusto. Muito bom dia a você, bom dia, Márcia Lasmaia, a todos que acompanham o programa agora. Hoje nós viemos aqui na terceira edição da Feira de Artesanato do Senac, na Saldanha Marinho, no centro aqui da capital, Mara Augusto. Vamos pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares mostrar. São mais de 200 peças de artesanato que estão expostas aqui nesta feira e as pessoas podem vir conferir porque está aberta ao público a feira. O detalhe é que esta feira tem o objetivo de fomentar o artesanato aqui na região. Todas as senhoras que produziram as peças, elas fizeram o curso do Senac e agora tem uma fonte de renda. A gente sabe que em momentos de crise, fazeram um curso e conseguiram uma renda extra, muita gente até mesmo troca a profissão para conseguir ganhar um dinheiro extra. Vou pedir para o Anderson me acompanhar mais uma vez aqui porque a gente vai mostrar algumas curiosidades que essas pessoas produziram. Até para você que está em casa, se interessou, pode vir conferir aqui. Olha só, aqui nesta mesa, só pedir uma licença aqui. Aqui nesta mesa nós temos, olha só, Mara Augusto, você sabe o que é isso aqui? Você que está em casa, que acompanha o programa, isso é uma porta-travessa, né? Uma porta-travessa, ou seja, vou pedir aqui para a dona Eunice, quem foi quem produziu isso aqui, abriu. Inelita, perdão, dona Inelita, abri. Aqui você pega, você faz a sua macarronada, a sua lasanha, você coloca aqui, aí depois você vem e fecha. Aqui, isso aqui, ó, entendeu? Aí você puxou aqui, aí você sai, aqui você não corre o risco de se queimar, é mais prático, né, isso daqui. Bem legal, dona Inelita, que foi quem produziu, na verdade, isso aqui. Olha só, época de Natal, nós temos um porta-panetone. Aqui, ele fechadinho, né, e aqui ele aberto para você ver como é que é. Você coloca o porta-panetone, de repente, precisa dar um presente para alguém no Natal. Olha só, isso aqui é uma boa dica. Quanto que está custando o porta-panetone? Aqui, ele está os dois por cinquenta, os dois panetone. O porta-panetone, sai os dois por cinquenta. Travessa? Esse daqui, ele está de quarenta e cinco. Quarenta e cinco reais. Na verdade, os produtos aqui, o mais barato, ele custa cinco reais, que é aqui o chaveirinho. Deixa eu pegar aqui para você ver, olha só. Chaveirinho aqui, ele custa cinco reais. E o mais caro pode chegar a setenta reais. Aí eu vou mostrar para você qual que é o mais caro. Tem uma bolsa aqui, para você que também está procurando, um acessório bem bacana para este fim de ano. Olha só, a bolsa aqui no canto. Essas bolsas aqui, que foram produzidas, na verdade, foi a dona Eunice. Pedi para a dona Eunice vir aqui conosco. Dona Eunice, por favor. Essas bolsas aqui. A mais cara custa setenta reais, é isso? Sim. Uma boa opção para o fim de ano. Com certeza, para presentear a amiga, a mãe, a irmã. Agora, o detalhe é o seguinte, como eu disse, essas senhoras que produzem, elas fizeram o curso do Senac, que tem duração de três meses, se você interessou por esse curso, o curso de costureiro, isso mesmo, ele custa trezentos e sessenta reais. Aí, durante três meses, você faz o curso e acaba ganhando uma outra fonte de renda. É um curso profissionalizante por ano, o Senac, ele forma quase cento e cinquenta pessoas. Você quer só uma dica legal de que o curso pode valer a pena para você? É que tem gente trocando de profissão. Vou mostrar aqui o caso da dona Adria. Só pedir licença, aqui o pessoal que está também dando uma olhada nos produtos. A Adria, ela era agente administrativo, mas decidiu mudar. Quando foi que você decidiu que era a hora de mudar e encontrar um outro ramo? Bom, bom dia, eu decidi mudar. Infelizmente, a minha situação financeira, no momento, não estava de acordo com o que eu vivia, né? Então, eu tive que migrar para o artesanato. Como já era apaixonado pelo artesanato, eu acabei fazendo o curso de corte e costura no Senac, onde eu tive a oportunidade para adquirir mais conhecimento. Hoje, graças a Deus, eu ajudo na renda da minha família com os meus artesanatos. Olha só, bem legal. E como a gente observa, é também o pessoal muito criativo. Acaba ganhando mais experiência, vai buscando também outras formas de incrementar os produtos. E aí, eles vão ficando cada vez mais atrativos. Portanto, é isso. A feira, ela vai até amanhã. Iniciou hoje, às 9 horas da manhã, encerra amanhã. Hoje, vai até às 5 horas. E amanhã, de 9 às 5 horas, mais uma vez, você pode vir aqui no Senac, mais uma vez, relembrando o endereço, Saldanha Marinho, no centro aqui da capital. Portanto, uma boa dica aí para você que quer fazer o curso, ou que você quer simplesmente conferir esses produtos, se interessou por algum deles, pode vir aqui e comprar. Tem um preço bem acessível, hein? Amaral Augusto, eu volto com você. Excelente, Fred. Obrigado pela participação. Tem gente que ainda reclama do preço. Ah, mas tá caro, R$ 25,00, um porta-panetone. Deixa eu explicar uma coisa para você. A gente tá mostrando aqui produtos que são resultado do trabalho artesanal. Portanto, são produtos diferenciados, exclusivos. Você não vai ter, dificilmente você vai ter um produto igual ao outro. Mesmo que tenha a mesma estampa, pode ter certeza. São produtos diferentes e é isso que valoriza cada uma dessas peças. O artesanato tá aqui, produtos feitos à mão, com muito carinho, com muita, sabe, competência, com aquele toque diferente, como a gente observa em cada uma dessas peças, mas não fica apenas na fabricação de bolsas, porta-panetone, porta-travessa, que o diretor Ivan Nascimento se interessou para levar aquela lasanha para a casa da sogra dele. Beleza, né, Ivan Nascimento? O porta-travessa ali é bacana mesmo. Mas também os produtos artesanais fazem parte da culinária, Marcia Lasma. Aliás, isso vem sendo uma tendência. Aliás, essa tendência agrada muita gente. Amaral, culinária. São 11 horas e 33 minutos. O ser humano já ouve seu estômago roncando. E você aí que tá do outro lado vai já saber por que a gente tá aqui. Todo mundo morrendo de fome. E o cheiro desse estúdio. Pense num cheiro cheiroso. Cheiro cheiroso por causa do hambúrguer. O Amaral tava agora aqui junto com o Fred Rocha falando de feira. E a gente vai aproveitar pra falar de festival. Festival Hambúrguer Manaus. E, gente, que coisa gostosa. Eu não mordi nenhum. Vou comer um pedaço de um deles. Vou escolher um aqui pra morder aqui um pedaço. Não quero nem saber. Mas a gente vai já descobrir quais são os ingredientes e o que é cada um desses aqui. Pra que esse detalhe essa hora, né, Cristiano? Não precisava disso, né, Maral? Pra que ele fazer um detalhe desse assim pra matar de fome quem tá em casa? É ele que tá com fome lá, Maral. Ai, que delícia. E eu tô recebendo aqui o Carlos Júnior, o Jean Fabrizio e o Fábio Saboia. O Fábio Saboia e o Jean Fabrizio são do EITS, EITS Burger. Falei direitinho? EITS Burger. E o Carlos Júnior que tá promovendo aí junto com a Moldeon o Festival Hambúrguer Manaus. Como é que você chegou aí nessa iniciativa de fazer o primeiro festival, né, isso, Carlos? Bom dia. É o primeiro festival. Bom dia. É o primeiro festival de hambúrguer Manaus. Na verdade, a gente conversando com as hamburguerias, né, somos todos amigos, conhecemos bastante gente dessa área, nesse segmento. Comemos sempre lá, né? Exatamente, clientes. E aí eles sempre falavam da possibilidade de a gente fazer um evento, né, só de hambúrguer. E aí a gente comprou a ideia e resolvemos fazer agora no final do ano, vai ser nesse final de semana. Show de bola. 19h20 Festival de Hambúrguer Manaus. Com entrada franca, é importante que se diga, vai acontecer ali na segunda etapa do estacionamento da Ponta Negra, não é isso? Exatamente, no calçadão da Ponta Negra, né, tem um estacionamento que fica exatamente no calçadão, é naquela área que a gente vai montar a estrutura. Qual é o horário de funcionamento lá? A partir das 5h da tarde começa o festival e vai até às 11h da noite. Mais uma vez, entrada franca, tá, minha gente? Pode chegar lá e comer, você vai escolher ali uma das lojinhas ali dos hambúrgueres e vai comer à vontade. Eu quero conversar aqui com o Jean Fabrício, que ele vai explicar por que o hambúrguer dele é diferente. Eu já adorei, Amaral. A gente se preocupa aí com a saúde, com a qualidade de vida, né? E Fabrício, por que o hambúrguer de vocês é diferente? Bom dia. Bom dia. Nossos hambúrgueres, a gente tá aí no mercado há 7 anos, vamos completar 7 anos agora em 2016 e a gente tá sempre procurando emovar. Uma das coisas que nós fizemos agora, iniciamos na semana passada, na terça-feira, começamos uma operação que é o hambúrguer assado, importamos uma máquina dos Estados Unidos e ela assa o hambúrguer e isso evita as gorduras que é utilizado nas chapas, nós começamos dessa forma, mas estamos sempre em busca de melhorias. Em tempo de crise, temos que inovar. E principalmente nessa época em que todo mundo tá muito preocupado com saúde, tá falando muito aí de calorias, de óleo e tudo isso, é importante vocês se adequarem ao período em que o hambúrguer, que é um sanduíche aí, que todo mundo já conhece há muito tempo, mas que a gente coma com saúde também, não é isso? E o melhor de tudo isso, fica mais saboroso. Fica mais gostoso assado, né? O que era bom ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda, né? Quais são esses que você tá mostrando aqui? Bom, aqui nós temos a Madonna, um hambúrguer de frango, ele acompanha uma salada, que é alface americana, tomate, cenoura e pepino. Então você tá vendo aí no detalhe, você tá acompanhando ali na câmera do carninho. E queijo prato. E tem um molho árabe que já acompanha na salada, né? Um molho especial que a gente faz com iogurte natural. Deixa eu só pegar aqui, que é esse molho aqui, viu minha gente? Salsa, hortelã, limão e azeite. Vou botar aqui, esse molho vai dentro do sanduíche, não vem servido assim fora não, né? Fora, na casa você acompanha mais um molho que você escolhe, nós temos seis opções de molhos, tá? Ótimo. Aqui nós temos o The Outfield, alface americana com tomate, 100 gramas de Heidsburger, ovo e queijo cheddar. E tá aqui o molho. Esse é um outro molho que nós trouxemos, que é o molho rosé, é uma das opções também que nós temos na casa. Eu adoro esse molho. Os molhos também são confeccionados lá. Tudo lá, tudo artesanal, né? Isso, tudo artesanal. Vou passar aqui na frente, tá gente? Desculpa aqui. Esse aqui é o? Esse aqui é a nossa especialidade, que são os hambúrgueres recheados. Nós temos três opções na casa. Esse aqui que nós trouxemos é o Ares Crabie Friedal, é o número 19 no cardápio. E, na minha opinião, um dos melhores que tem hoje. Peraí lá. Esse aqui é recheado com... Não só pegarei, como comerei também. Esse é recheado com bacon, presunto de peru, moçarela e requeijão cheddar. Gente, não, peraí. Esse é sensacional, é um dos mais pedidos hoje. Eu vou ter que abrir esse aqui, porque vocês estão sentindo o drama. Olha, eu vou... Não, eu vou abrir esse para mostrar o recheio, Amaral. Vou facilitar para ti, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Gente do céu. Quando ele fala recheado, minha gente, é disso que ele está falando. Olha só aqui dentro, ó. Ele vem todo com o molhinho aqui dentro, ó. É o queijo que está derretido aí com o requeijão cheddar, moçarela e o moçarela. Na composição do hambúrguer, não é isso? O bacon e o presunto de peru. É na composição do hambúrguer. É tipo um... É tipo um... Essa é a nossa sugestão. Vá lá, experimente esse hambúrguer. Olha, Amaral, eu nem peguei aqui, ó. Estou botando um garfinho aqui, ó. Respeitando aqui a vontade. Mas, eu queria participar também. Vou aproveitar que o Fabrício está aqui e que ele é um entusiasta dessa arte de fazer comida artesanalmente. E para dizer por que eu falei do artesanato e associei isso à gastronomia. Isso está a cada dia mais comum, porque a gente exige comida de qualidade. E com o hambúrguer não poderia ser diferente. No momento em que se elimina a fritura do processo, se faz isso artesanalmente, pode-se ter muito mais qualidade. E é isso que todos procuram. Agora, Fabrício, o que me chama a atenção, no momento em que você fala que tem o hambúrguer assado, é que muita gente associa o fato do hambúrguer ser assado a uma textura diferente. Ah, não, vai ficar ressecado. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Ao ser assado, o hambúrguer mantém toda a suculência. É claro que tem que ser assado na temperatura correta e pelo tempo correto para manter a textura da carne. Eu estou ansioso para provar, meu amigo. Eu estou ansioso para provar. Enquanto você fica ansioso, eu vou pedindo licença aqui, porque você sabe que a gente sai mesmo aqui do script. O Saboia está aqui. Quais são os outros sabores que tem lá, Saboia? Entrega aí o microfone, Fabrício, por favor. Enquanto eu vou pegando aqui o meu. Você fala dos molhos ou dos sanduíches? Dos sanduíches. Os sanduíches nós temos vários. Além desse recheado, nós temos mais duas opções. Temos outras opções de hambúrguer também, com vários ingredientes. O de frango que já tem. Temos o de criança, que é o balão mágico. A chefa acabou de entrar aqui, suspirando. Ela saiu aqui, sabe aqueles desenhos que vai voando assim? Tem o The Pretenders, nós temos um de filé, um paillard de filé. The Pretenders. O Pretenders é uma das bandas também dos anos 80. Pega um guardanapo, meu amigo. É paillard de filé com mussarara de búfala, tomate seco e alface americana. Uma delícia também, muito bom. Esse é o The Pretenders, que é com mussarara de búfala e tomate seco. Isso, tem um paillard de filé. Dê essa boca, dá uma olhada aí. Nossa, que boca. Não é brincadeira não, hein? Bocão, né? Meu amigo. Fabrício, não assusta, Fabrício. Aqui a gente come de verdade, meu caboclo. Aqui eu não pijo, não. Eu vou pedir para o Carlos Júnior fazer mais uma vez o convite, para você que está em casa, participar desse grande festival Hambúrguer Manaus de 19 a 20 de dezembro, lá no calçadão da Ponta Negra, de graça. Você vai lá, leva a família, prestigia. Além, é claro, da Etins Burger. Outros food trucks vão estar por lá. É muito bacana, reforça o convite aí, meu amigo. É isso aí. Então, esse final de semana, a pedida é o Festival de Hambúrguer Manaus, que vai acontecer na Ponta Negra. São mais de 15 hamburguerias que vão estar lá presentes. Além das sobremesas também, a gente também vai ter barracas de sobremesas. Então, está todo mundo convidado para comparecer aí, a partir das 5 horas da tarde, no sábado e no domingo desse final de semana. Quero só saber se ninguém vai me servir aqui, viu, Marcelo Asmar? Quero só saber e tal, né? Tem um telefone aí na tela se você quiser mais informações. Tem um telefone aí na tela. Segura aqui, que o negócio agora é sério. Segure aqui. Minha Nossa Senhora. Ah, agora sim, olha. Vamos ali, vamos ali na mesa, vamos ali na mesa. Porque ele está querendo, né? Eu trago logo para servir. Olha só, eu queria dar uma olhada de perto, mas realmente vale muito a pena. Não está bom não, está? É ótimo. Marcelo Asmar, isso aqui foi só uma mordida? Ai, que delícia. Isso aqui foi só uma mordida. Olha aqui, Carlinhos. Aí eu sou um dragão. Olha só, Carlinhos. Não, aí eu sou um dragão, não sou uma pessoa. Foram duas. Meu Deus do céu. Duas mordidas. Ô, Fabrício, qual que é o nome desse aqui? Esse aqui é o Cry Before Down. Traço Amaral? É isso? Cry Before Down, traço Amaral. Até rima, meu companheiro. Feito para o Amaral. Ô, agora vai. Põe o molho, Amaral. Põe o molho. Põe o molho e a salada, é isso? Pelas suas dicas ainda pouco, a gente percebeu que sempre tem de hambúrguer. É, tá excelente o ponto também. Quer que eu põe aqui? Põe um pouquinho. Nada demais para não... Diz aí, Ivan. Fala. Será, Marcelo, que eu tenho uma mordida tão qualificada quanto? Isso. A boca é pequena, mas o estômago é grande. A vontade é muito. Então a gente vai devagar. Enquanto ele come... Olha, enquanto ele come... Eita. Espera aí, Ivan. Eu estou acompanhando esse momento. Ai, que delícia. O Ivan, deixa o meu... Olha, isso aqui é só uma palhinha, gente, do que vai ter lá. Tá bom, Amaral? É um palhão isso aqui. Deixa eu mandar um pedaço do teu, que toda vez eu como a comida dos outros... Esse tá bom. Esse tá bom. Esse eu vou até dividir. Vem comigo aqui, meu amigo. Vem comigo. Eu não vou fazer o meu amigo Carlos sofrer tanto aqui, porque o negócio é o seguinte, ele precisa se alimentar. Acordou muito cedo, começou hoje a legislação para tirar a carteira nacional de habilitação, né, por isso comer um pouquinho menos. Agora vai comer mais. Prove. É pra provar, né? Não é pra devorar tudo não, tá? Só pra provar. Eu nunca vi um bodozinho comendo um hambúrguer. É a primeira vez. E aí? Quer dar-lhe mais uma tragada? Mais uma? Agora tem um aqui, Carlinhos. Tem um aqui que não dispensa o hambúrguer, não. Eu vou até dar mais uma mordida aqui. Hambúrguer coletivo. Venha, venha, venha. Se melou todo mesmo. Contigo, Massinha. Olha só, isso aqui é só um pouco, gente, do que vai ter lá. E já é muito, viu? Quem mais vai estar lá? Quais são as outras hamburguerias que estarão lá, Carlos? Tem várias hamburguerias. São mais de 15, Massa, que a gente reuniu, né? São os melhores. Eu posso te falar que as melhores hamburguerias de Manaus vão estar presentes no festival. A ideia era exatamente essa. Reunir os melhores num lugar só, né? Pra que as pessoas pudessem ir lá e conseguissem provar a maior quantidade de hambúrgueres possível. Ficar os dois dias aí se esbaldando. Não, é de 5 horas da tarde, às 11 horas da noite. Quem quiser maiores informações, liga 3349, é isso? 3348 8434. É porque a pessoa não enxerga, né? A pessoa que acompanha o programa da comunidade já sabe que eu não enxergo bem de longe, né? 3348... 8434. 8434. E você que está aí do outro lado não pode deixar de comparecer. O preço é diferenciado, alguma coisa assim? Ou mesmo preço da loja? A gente vai estar com preço diferenciado, sim. A gente reuniu e conseguimos fazer um preço mais acessível. E o festival de hambúrguer, além de ter reunido as melhores hamburguerias de Manaus, também vai estar com preço bem atraente. Olha, sumiu o hambúrguer. Eu acho que comeram o hambúrguer todo ali, né, Mara Albu? Deixa pra lá. E o Ivan ainda está aqui. Guarda o... Olha quem está. Aquilo, Marcinha, que você não fez. Eu levei para o diretor Ivan Nascimento. É por isso que ele está aqui falando. É por isso que está silêncio aí. Não, ele falou com a boca... Está comigo o resto dos hambúrguer. Está aqui comigo, ele está dizendo aqui. Olha só, minha gente, vocês não podem deixar de perder. Todos nós estaremos lá com toda certeza aproveitando essa maravilha aqui, ainda mais assado, que eu adorei essa opção do hambúrguer assado. E a gente vai estar lá, viu, Fabrício? Sabóia. Olha, caprichado. Eu vou querer uma assim, bem recheada. Muito recheco, muito creme. São 11 horas e 45 minutos. A gente vai para o rápido intervalo. Você daí de casa, não saia daí. Enquanto eu como, você vai lá e volta já já, tá? A gente volta já já. Fica aí. Ou então vai, mas depois volta.